E aí, seus clubistas! Tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubes de UFC, galera! Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a provável escalação do Botafogo para o clássico deste domingo diante do Flamengo, no estádio Newton Santos. Primeiro, bom lembrar a vocês que é um jogo extremamente difícil, um jogo extremamente complicado para ambos os lados, com o clássico ali, provavelmente, os jogadores do Botafogo vão entrar com aquele gás extra e a partida pode ficar muito equilibrada. Lembrando também que o Flamengo provavelmente vai vir ali com seu time do Campeonato Brasileiro, onde não tem Gabigol, onde não tem Arrascaeta, onde não tem Pedro. É um time meio que mais alternativo, porém, é um time muito forte que está aí com resultados muito bons no Campeonato Brasileiro, é um time já entrosado do Flamengo e que também tem um banco de reservas muitíssimo forte. Botafogo deve manter ali provavelmente uma base, o técnico Luiz Castro acredito que nesse momento ele vai querer dar segmento ali a uma escalação, querer entrosar mais alguns jogadores, o que pode ser interessante. E, cara, para ser sincero para vocês, eu estou esperando um bom jogo de futebol, duas equipes querendo jogar bola sem amarrar o jogo, sem muita briga, sem muita confusão, apenas querendo futebol. E é isso que a gente quer. E seria muito importante para o Botafogo conseguir essa vitória, porque se o Botafogo vence o Flamengo, a gente sabe como é que é, né, cara? Para dar uma limpada ali no astral, a torcida começa a apoiar mais ali a questão do treinador e tudo mais, dar uma tranquilidade para os jogadores seguirem fazendo o seu trabalho. Então, deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp do Botafogo também, para poder chegar ao maior número de torcedores possíveis e verem qual é a provável escalação do Glorioso para esse jogo. Beleza? Bora para o vídeo. Mas antes de começar o vídeo, irmão, não pule esses próximos 20 segundos, porque eles podem realmente mudar a sua vida. Você que está passando por uma dificuldade financeira, que está querendo fazer aí dinheiro de fato, assista com atenção esses próximos 20 segundos. Duas coisas que eu não acreditava na internet, era quando o pessoal ficava mostrando dinheiro assim, ou quando o pessoal entrava no aplicativo assim, ó. Aqui, como você pode ver, ó, em tempo real, tem aqui um saldo de 10 mil. Eu não acreditava quando o pessoal mostrava isso, mas agora que está acontecendo comigo, agora eu quero compartilhar com vocês. Olha isso aqui, ó. Eu fiz um saque também para a minha conta do Nubank aqui, ó, comprovante de 50 mil. E o que é que eu vou fazer? Para ajudar o pessoal desse canal, eu estou liberando 300 vagas para uma aula gratuita lá no meu WhatsApp. Mas é só para essas 300 primeiras pessoas que me chamarem lá agora. Clica aqui no primeiro comentário fixado, ou aqui na descrição do vídeo, me chama lá no WhatsApp, salva o meu contato, que eu mesmo vou te atender e vou te explicar como funciona esse mercado. Então, não perca tempo, chame o meu amigo Guga no primeiro link do comentário fixado, manda uma mensagem lá para ele. Bom, galera, a gente está aqui com a provável, a escalação do Botafogo para esse clássico diante do Flamengo. Já no início, eu quero te falar que o Botafogo tem alguns desfalques importantes para essa partida, principalmente do Erisson e do Matheus Nascimento. Os dois jogadores, provavelmente, ainda não estarão recuperados para jogarem contra o Flamengo ali 100%. Então, o Botafogo deve ir mais uma vez com o Júnior Santos como seu centroavante titular. O Tiquinho Soares, muita gente pergunta, que foi contratado, também veio ali com uma lesão, então vai demorar provavelmente mais umas duas semanas para ele estar à disposição do técnico Luiz Castro. O Botafogo deve ter poucas novidades no time, mas novidades ali que podem colocar o time em um patamar melhor, um patamar diferente. Lembrando também que o Botafogo há muito tempo não consegue repetir uma escalação. A gente vê que todo jogo o Botafogo muda o lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro. Então, isso acaba não dando entrosamento para os jogadores. Então, é importante que o Luiz Castro consiga manter uma escalação titular. E os jogadores, obviamente, que forem pedindo passagem para serem titulares, vão entrando ali aos poucos na equipe também. Isso tem que ser feito com calma. Então, vamos ver aqui, né? Sistema defensivo do Botafogo, Gatito Fernandes no gol. Obviamente, devemos ter o Rafael como titular. Não vai ser o Sarave nem o Daniel Borges. O Rafael deve iniciar esse jogo como titular. Depois de muito tempo, o Botafogo ganha muito na lateral direita com a questão do Rafael. O Rafael é um lateral muito experiente. É um lateral que, se tiver 100% fisicamente, consegue ir ao ataque, consegue defender com a mesma eficiência. Pode dar jeito nesse lado defensivo do Botafogo. O Rafael é um lateral que faz muito bem esse papel também. Aprendeu muito jogando no Manchester, jogando no futebol europeu. A zaga do Botafogo, a gente pode ter aqui o Adrielson e o Cuesta. Eu acho que é interessante você manter esses dois jogadores. Ainda mais você imaginando o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo, quando joga ali com a sua equipe basicamente reserva, utiliza o Lázaro como centroavante, que é um jogador muito rápido. Então, é interessante você ter o Adrielson. Você ter o Cuesta também na zaga é muito interessante. Na lateral esquerda, o Botafogo provavelmente terá Fernando Marçal como titular. Se não correr nenhum problema, vai ser o Marçal. Marçal é um lateral que passa segurança. Espero que o Botafogo consiga, de vez, arrumar esse setor defensivo. Para ser o primeiro volante do Botafogo, o time joga nesse 4-3-3 aqui, predefinido, que eu já coloquei para vocês. Deve ser o Tietchê o primeiro volante. Só que agora o Botafogo também ganha a opção do Danilo Barbosa. Então, o elenco acaba dando a encorpada melhor. Acaba ficando ali mais forte, obviamente. No meio de campo, galera, nós devemos ter o Lucas Fernandes jogando como titular. Ele que é um jogador extremamente essencial para o Botafogo. O Lucas Fernandes é um cara que prende bem a bola no ataque. Consegue criar chances para os seus companheiros. Então, é bom o Botafogo realmente ter o Lucas Fernandes. Aí, talvez, a única incógnita que a gente tem em relação com o titular do Botafogo, que é o Carlos Eduardo ou o Gabriel Pires. Quem vai de titular? Eu acredito que o Luz Castro deve manter o Carlos Eduardo. Mas não seria também tanta surpresa para mim, se o Gabriel Pires aparecesse ali como titular do Botafogo. É um jogador que entrou muito bem na última partida diante do Juventude. E que tem qualidades para ser titular também, o Gabriel Pires. Então, é um cara que pode entrar também no segundo tempo. dar já opção de jogo diferente para o Botafogo de um jogo mais de aproximação, jogo mais de toque de bola, mais de controle de meio de campo, o Gabriel Pires. No trio de frente do Botafogo, devemos ter o Vitor Sá aberto pelo lado direito. E do lado esquerdo, o Jefinho. Como já vem acontecendo aí, por exemplo, na última partida. Provavelmente, o Vitor Sá vai ser mantido aqui. E o Jefinho é titular do Botafogo. Não tem como você tirar o cara. É o melhor jogador do Botafogo há muito tempo já, o Jefinho. É um jogador que você pode esperar algo diferente lá na frente. E, como centroavante, será o Júnior Santos. Essa, basicamente, é a provável escalação do Botafogo. Pode ser que tenha uma, duas mudanças no máximo. Mas acredito que isso vai ser o time que vai enfrentar o Flamengo. Um time no papel bom. Um time forte que pode sim competir de igual para igual. Mas, é isso pro vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botãozão do like aí embaixo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Eu ficando nessa abração do Francisco, é nóis e fui! Tchau! Obrigado.